É o CD Tamilan Love Hits, solamente para a galera dos cargueiros. Aí o CDzão feito só para a galera que tem pressão que acelera, hein? Os podes, hum, tudo de bom pra vocês! É igual eu tava dizendo aí, galera não é palmeirense pra andar no verde. Eu acho que o dono do posto Tabocão deve ser palmeirense, né? A gente passa de noite ali com as luzinhas verdes na entrada. É nada que ele é palmeirense, vai vendo! I want to win my fantasy, cos I'd do anything for you, don't you see? The way I feel is also true. Do you ignite what I'm telling you? Me be wear my fantasy, you will be born and happy, you will be with me, you will be with me. Aí o Cenezão projetado Para a galera da PN 153 Vai vendo A fantasia in the world I'll be with you tonight I want you girl tonight I want you girl tonight I want you in my fantasy Cause I'll do anything for you Don't you see The way I feel There's also a truth I keep in my head And what I'm telling you Baby girl In my fantasy You will be involved And how do you You will be with me You Aí tá vindo mais uma Pra incrementar o Cerezão Tamirão Love Hits You are my favorite DJ Fagber DJ Fagber